Oi povo, tudo bem com vocês? Bora lá começar mais um vlog. Hoje vai ter um almoço na casa da minha amiga Luciene e eu vou levar vocês comigo pra vocês verem meus amigos, pra vocês verem como vai ser lá. Então, bora lá pro almoço entre amigos, vai ser muito legal. Bora lá. Gente, ó, você fala pro seu marido, daqui a pouco você me encontra lá. Olha como seu marido tá. Tá vendo seu marido? Ele tá assim, ó, assistindo TV, ó. Não vai chegar atrasado, viu, Diego? Dá tchau pras meninas. Fala oi. Oi, meninas, tudo bem? Tchau, amor, daqui a pouco nós se encontra. Gente, eu tô chegando na casa da Lu. Vou mostrar pra vocês a reação dela. Tem que gravar, tem que gravar o vlog. Oi, meu Deus. Fala oi. Oi. Tô mega atrasada, né? Gente, e a mesa está sendo montada. Tudo já está sendo reorganizado. A galera ainda não chegou. Tá todo mundo atrasado, né, Lu? Todo mundo atrasado. Mas a gente já adiantou bastante coisa. As comidas já estão praticamente prontas. Pelo menos na nossa parte, né? As meninas também já devem estar chegando. Quando a galera chegar, a gente mostra mais pra vocês. É. Vamos comer, gente! Eu sou tudo filmado. Eu sou tudo, eu tenho que filmar. Depois vocês assistem lá na internet. Vai for no vlog lá, Lu? Você viu a Lila falando no YouTube? Fala falando no miliadores do YouTube. Ah, eu queria ter filmado mais. É porque eu esqueço de filmar quando eu tô com as pessoas. É, foi batendo papo? É, eu, Bruno, futuro pai. É, eu tô preparando. Ai, você tá legal, a Sofia vai estar aqui, né? A Sofia vai estar aqui também. Pode, gente, pode comer. Vamos lá, então, galera. Vamos lá, né? Vai, Diego. Você sempre é o primeiro mesmo, vai. Vai, Diego. Filho indiana, gente. A Lina e a gestante vai primeiro, vai. Depois do almoço, a gente tá aqui conversando. Eu lavei a louça, porque eu sou muito prendada. Mentira. As crianças estão brincando. E os meninos estão aqui na sala conversando. Dá tchau, gente. Dá tchau. Agora a coisa, a coisa. Você faz o vlog da Juju. Gente, eu vou fazer agora a marmita do dia. Olha aqui, ó. Tá doida. Fecha. Bom dia, gente. Tudo bem? Que vlog doido, né? A pessoa é louca. Então, ontem a gente fez o almoço. É como vocês viram. Fiquei lá com as minhas amigas. Foi muito legal. A gente se divertiu bastante. Vou botar uma fotinha aqui pra vocês verem. Foi muito legal. E o que aconteceu? Eu cheguei em casa. Já era umas seis e pouco. Acho que quase sete horas, na verdade. Gente, a gente comeu tanto, tanto, tanto. Que foi chegar em casa e... Pum. Dormi. Eu dormi com o Diego. E aí a gente acordou. Gente, eu juro pra vocês. A gente chegou e dormiu. Aí a gente acordou. Já era tipo umas nove e pouco. Quase dez horas. Aí o Diego ainda quis comer mais alguma coisa. Porque, né? O Diego... Não quer comida. É pouco. Não existe pouco comida pro Diego, tá gente? Tudo é pouco. Diego come demais. Aí o Diego ainda chegou... Ele acordou umas nove e pouco. Quase dez horas. Aí ele ainda quis comer. Aí ele comeu. E aí eu acordei. Aí lascou tudo, né? Porque depois eu não consegui dormir. Eu fui dormir já uma e pouco da manhã. Mas aí eu nem finalizei o vlog pra vocês. Então eu vim aqui finalizar, gente. Tá bom? Já no outro dia. Segunda-feira. Na verdade o vídeo já vai essa semana e vocês vão estar vendo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meninas, eu sei que todas vocês assistem o meu vídeo. Então... Beijo. Amo demais vocês. É sempre maravilhoso estar com cada uma de vocês. Vocês sabem o quanto a nossa amizade é longa. Já tá pra lá de vinte anos, eu acho. No mínimo... No mínimo deve ter uns quinze anos que a gente é amiga. E sempre estar com vocês é maravilhoso. E eu espero que tenha muitos, muitos momentos como esse. Se vocês gostaram, dá um like pra mim, tá gente? Se inscreva no canal. Que eu trago mais, mais e mais vlogs de rotina com meus amigos, com a minha família e tudo que eu estiver fazendo. Mas pra isso vocês têm que assistir esse vídeo. Dar like, comentar. Fala aqui pra mim. Camila, gosto de ver você com seus amigos, tá? Nossa gente, esse angulo tá horrível a papada. Mas é isso. Beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo que é amanhã, gente. Olha que demais. Até dezembro, gente. É vídeo todo dia. Pelo menos segunda a sexta, né? Então é isso. Beijo, tchau.